Ministro do Petróleo no Minerais, Vítor da Conceição Soares, e a segunda semana, assomou o primeiro-ministro da Ormata Nruac, onde atualiza a situação no serviço bala em relação ao Ministério do Petróleo no Minerais, especialmente para o Timor-Gep, em atividade de desenvolvimento do projeto Sira e Atacimane. O primeiro-ministro insiste em que tem que fazer um investimento real. A possibilidade é que tem que participar downstream, fornecimentos, mina, EDTL, agora dá um plano para atuar a inversão, conversão, se o petróleo, o gasol vai, o gás, tanto é que o Timor-Gep tem que investir no Brasil. Atubele é um retorno, durante o estado investe, investe, agora insiste para ter que retorno para o estado, e retorno durante o ano nunca ir. O governante nos salienta, o governo discutiu um processo com a lei do Código Petrolífero que a companhia Sira, que é a operação de a Grita Sunrise, que é a Woodside, Timor-Gep, em Osaka, e, além de não, é tempo para que se concluímos o regime especial que unifica a companhia todo. Nós estamos com o contrato, que é um production-sharing contract. O regime especial é que é um apoio que o Junho Venture, que é a operação de a Grita Sunrise, que é o Timor-Gep, e a Woodside, em Osaka, e a Gás. Vitor Suárez, a Tete, a companhia todo, que é o processo de produção de Minamata, e, senti contente a mudança de a Sira, que é o governo de o órgão autônomo, que é o Timor-Gep, em MPM. Octaviano Gómez, Ferdi Suárez, Zémen. Octaviano Gómez, Ferdi Suárez,